Olha o meu selfie desmantelado, é uma cena Joga, joga em cima, vai Quero ver o teu comecinho E no meu WhatsApp, um grupinho da bagaceira Tá cheio de magnata e de mulher solteira Em domingo passado, rolou festinha Eu fiz um selfie tempo bem no meio da putaria E no meu WhatsApp, um grupinho da bagaceira Tá cheio de magnata e de mulher solteira Em domingo passado, rolou festinha Eu fiz um selfie tempo bem no meio Quero ver quem sabe cantar comigo assim, ó Canta assim, ó, vai! Olha que eu paguei um milhão só pra tirar da net Com a minha foto agarrada, com o piriguete Eu paguei um milhão só pra tirar da net A minha foto agarrada, eita, selfie E no meu WhatsApp, um grupinho da bagaceira Tá cheio de magnata e de mulher solteira E domingo passado, rolou festinha Eu fiz um selfie tempo bem no meio da putaria E no meu WhatsApp, um grupinho da bagaceira Tá cheio de magnata e só tem mulher solteira E no meu WhatsApp, um grupinho da bagaceira E no meu WhatsApp, um grupinho da bagaceira E no meu WhatsApp, um grupinho da bagaceira Desmantelado Desmantelado A mulher descobriu que é dinheiro dobrado O self-defense Desmantelado Passou na sapa, acabou, 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 acabou O self-defense Desmantelado